Bom dia Fela, tudo bem? Estamos aqui na praia de South Hill, vou mostrar pra vocês aqui ó. É uma praia que fica mais próxima aqui do centro, tá? O centro fica pra aquela direção, se você pegar a costa você consegue chegar no centro, ou se você pegar algumas ruas e ir cortando aqui também chega no centro, ok? Essa aqui é a praia que o pessoal vem fazer sua caminhada diária. Seus exercícios, passear com os cachorros, e aqui você vai perceber que não tem cocô no chão. Existem plaquinhas, umas caixinhas nos cantos assim que oferece até inclusive o pacotinho pra você coletar o cocô do cachorro. Então pode vir correr de uma boa que você não vai pisar no cocô. Pessoal, esse vídeo eu tô gravando aqui, um vídeo um pouco diferente hoje. Então escolhi assim um lugar agradável, num dia muito agradável. Como você pode ver o sol tá brilhando, o sol aqui no inverno não sai dessa posição, ele não sobe. E por incrível que pareça, quando faz sol no inverno, esfria mais do que quando tá nublado. Mas isso eu explico em outro vídeo. Enfim, a razão desse vídeo hoje é uma justificativa de o porquê nós mudamos o nome do canal do YouTube. Se vocês repararem, se vocês acessarem aí a página, vocês vão ver que tem inclusive um layout novo. E o nome do canal tá diferente. Por duas razões a gente mudou o nome do canal. Primeiro, deixa eu sentar aqui, assim não vou deixar vocês tão tontos. Pra quem acompanha a gente desde o começo, sabe como foi toda a nossa trajetória, né? Sabe desde que a gente saiu do Brasil, nossa transição pra Dublin, nossa mudança de Dublin pra Galway. Todos os perrengues que a gente passou, as casas que a gente morou, os amigos que a gente fez. Mas, enfim, mas antigamente nós batizamos o canal como Time to Plant Things. O que significa tempo de plantar coisas? O que significa? Qual que é o objetivo? O objetivo desse projeto era, de alguma maneira, tentar influenciar as pessoas que acompanhassem os vídeos. Trazendo alguns benefícios pra vida dessas pessoas. O que a gente poderia fazer pra influenciar, pra melhorar a vida dessas pessoas? Mostrando como é a cultura em um país desenvolvido aqui na Europa, né? A questão do respeito com as pessoas, a questão da educação, a cultura. E, claro, que a gente quis também ajudar, não é? Mostrando, querendo ampliar o horizonte das pessoas quando vier pra Irlanda. Que elas têm outras opções, além de Dublin, né? Pra se estudar, pra viver, pra trabalhar, enfim, pra fazer uma universidade ou até pra morar. Então, acho que esse foi um dos principais motivos que levaram as pessoas a sempre procurarem a gente. Depositando na gente uma certa confiança. Perguntando se a gente poderia indicar uma boa agência, se a gente poderia indicar uma boa escola. No fim, acabou que nós estávamos trabalhando durante o dia. Às vezes a gente trabalhava 10, às vezes a gente trabalhava 12 horas por dia. E passava a noite respondendo os e-mails que não eram poucos. Então, chegou uma hora que a gente olhou um pro outro, eu e a Anny, e falamos. Olha, ou a gente para, a gente termina, desliga o canal. Ou a gente decide o que vai fazer. Porque não está dando pra descansar mais, né? A gente também não queria deixar a galera na mão. Então, foi aí que a gente decidiu mudar de vida. Abandonar os nossos trabalhos e apostar no projeto Enjoy Intercâmbio. Pra quem não sabe, Enjoy Intercâmbio é uma agência de intercâmbio. Que tem parceria com as melhores escolas aqui na Irlanda. E dá todo o suporte pros alunos aqui na Irlanda também. Então, a gente decidiu que a gente iria trocar o nome do canal por uma segunda razão. Nós estivemos recentemente em outros países, fazendo parceria com mais escolas, visitando mais escolas. E expondo no canal como é, inclusive, a cultura em outros países. Como que é o sistema de ensino das escolas. Vocês podem acessar num projeto chamado, é uma playlist chamada Time to Enjoy the World. Que é, isso eu explico depois. Mas acessa lá e vocês vão entender. Então, nós ficamos um tempo fora. Depois, acho que uns três meses mais ou menos, nós voltamos pra Gaui. E o número de brasileiros tem cada vez mais, aumentando mais. A gente, inclusive, tem uma boa relação com as escolas aqui de Gaui. Porque, por ter promovido o intercâmbio em Gaui e tal, as escolas nem estavam preparadas pra receber tantos brasileiros assim. E aí, a gente anda nas ruas e as pessoas vêm nos cumprimentar, né? Pô, que legal, cara. Pô, assisti os vídeos de vocês. Inclusive, pô, a gente tava pensando em ir pra outra cidade. A gente acabou vindo aqui pra Gaui e não sei o que por causa dos vídeos. E olha, foi de extrema importância assistir os vídeos. Porque agora as coisas se tornaram um pouco mais fáceis pra gente. A gente não sabe nem como agradecer, eles falam. E aí, a gente fica naquelas, né? Poxa, poderia ter fechado com a Enjoy, né? Mas, enfim, tô brincando. Então, assim... A Enjoy financia cada minuto dos vídeos. Cada minuto das edições dos vídeos que chegam a durar aí, às vezes, mais de 20 horas de edição. Vídeos, assim, mais complexos que a gente gosta de fazer. Os vídeos mais longos. Principalmente os vídeos das viagens, né? E... E isso se tornou... Já não é mais um hobby. Agora, fazer vídeos pro YouTube sobre intercâmbio é uma profissão. Tem dois lados. O lado que a gente ajuda as pessoas. E o lado que a gente divulga o nosso trabalho. Então, a gente acorda de manhã e já no WhatsApp, conversando com as pessoas que estão no Brasil. Passa o dia fazendo as pesquisas, entrando nos sites do governo, pra gente coletar as informações, as novidades. Fora essas ligações que a gente faz pra imigração, pra falar as coisas com mais contundência. E, meu, as madrugadas que os consultores passam no Skype aí com os alunos que sempre têm as mesmas dúvidas, mas eles sempre respondem com a mesma paciência de uma pessoa que já passou por tudo isso, né? Então, a gente teve que fazer essas alterações pras pessoas entenderem que a Enjoy Intercâmbio é o nosso ganha-pão. e fazer vídeos é um complemento do nosso trabalho, né? Parece que tá sendo oportunismo da nossa parte, mas a gente queria deixar, alinhar essas informações, porque muitas pessoas que vêm pra cá, às vezes chegam aqui e, pô, encontram os alunos da Enjoy, e eles, enfim, explicam como é que foi todo o processo, e eles ficam meio sem jeito de vir falar com a gente por ter vindo por conta ou por outra agência e coisa e tal. E, enfim, fora, né, meu, que a gente recebe de e-mail, assim, ou, às vezes, ó, vem até bater na porta da nossa casa alguém, ô, preciso de uma acomodação, gente, será que você não pode me ajudar? E sempre tem uma vaga aí, porque minha acomodação vai acabar amanhã e eu não tenho onde ficar, porque eu não falo inglês, aqui a maioria das casas o pessoal são de outros países e eu não consigo entender o que eles falam, não consigo agendar um horário. Então, eu acho assim, o mínimo que uma agência de intercâmbio precisa fazer pra uma pessoa, pra um cliente, é oferecer esse suporte, é ter alguém nessa cidade pra receber essa pessoa, pra ir com ela, entendeu? Não só pra, meu, vender o curso e pronto, ficou por aí. Essa pessoa precisa ter um suporte. Então, por isso que a gente colocou um representante em cada cidade de intercâmbio aqui na Irlanda. E, então, isso tudo gera um custo, não é? Então, é... Vocês podem interpretar como um oportunismo, a gente vai entender, mas, de alguma maneira, a gente gostaria de alinhar essa informação, que o Time to Plan Things foi um projeto que acabou não acontecendo, quer dizer, aconteceu muitas coisas, a gente plantou muitas coisas. Mas o nome, especificamente, não tem nada a ver com o intercâmbio, apesar de que tem tudo a ver. Não sei. A gente vai continuar plantando coisas, a gente vai continuar passando informações, nós nunca vamos cobrar por isso, nós nunca vamos pedir Patreon, ou essas coisas pras pessoas. Eu acho, assim, uma maneira que vocês têm de colaborar, se vocês quiserem agradecer, se vocês quiserem colaborar de alguma maneira, retribuir de alguma maneira, é indicando o nosso trabalho para as pessoas, compartilhando esses vídeos, entendeu? Para esse ano de 2016, a gente tem uma fila de vídeos que a gente... Vídeos originais, que não são... Porque, assim, canal de intercâmbio tem um monte, e todos falam sobre o mesmo assunto. Tem vídeos sobre como arrumar emprego, vídeos sobre vale a pena não sei o quê, vídeos sobre comprar não sei o quê. Tem um bastante. Mas a gente quer... A gente está procurando uma forma de... A gente vai continuar colocando o pé das pessoas no chão, né? Continuar fazendo os vídeos sobre o lado real do intercâmbio, que não é um parque de diversão, muitas agências passam isso para os alunos, né? E quando o aluno chega na cidade, ele se depara com uma coisa totalmente diferente do que a agência tinha proposto. E muitas vezes o aluno acaba voltando para o Brasil desiludido, traumatizado com o intercâmbio, tentando procurar um culpado, né? O porquê do fracasso, ou porquê gastou todo aquele dinheiro à toa, né? Mas nunca é à toa, porque é o investimento. O intercâmbio é um investimento, e o intercâmbio tem que ser, na minha opinião, um dos momentos mais mágicos na vida de uma pessoa. Então, a única coisa que a gente quer quando um intercambista chegue em um país para estudar, é que ele tenha, no mínimo, orientação, né? E não fique perdido, sabe? Consiga agilizar as coisas cada vez mais rápido, porque quando a gente se diverte, o tempo passa rápido, não é verdade? Então, acho que todos já devem ter percebido. Quando você está numa festa, quando você está fazendo alguma coisa, está sendo agradável, um domingo passa muito rápido, e o tempo no intercâmbio voa, e a gente não percebe. Então, enjoy, por quê? Por que enjoy intercâmbio? Porque você tem que aproveitar ao máximo, cada minuto, cada segundo que você está em outro país. E a ideia é facilitar as coisas no começo para que essa pessoa possa ficar aliviada e falar, pô, agora eu vou me dedicar ao inglês, vou fazer amigo, vou viajar, entendeu? E essa é a nossa intenção desde o começo com o canal do YouTube. Então, para aqueles que não gostaram da ideia dessa mudança, eu compreendo, mas se vocês apoiaram, se vocês quiserem compartilhar com a gente aí nos comentários, podem falar o que vocês acham dessas ideias, o que vocês acham dessa ideia, né? E se tiverem qualquer dúvida também, entrem em contato, a gente vai continuar recebendo as pessoas, independente de onde vem ou quem seja, que cor, raça, enfim, a gente está aqui para ganhar, mas para ajudar também, tá bom? Então é isso, bora para casa agora, tem que passar no mercado, comprar alguma coisinha para fazer almoço e voltar a trabalhar. Gente, espero que vocês compreendam, espero que vocês não se zanguem e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tios! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau